Ótimo estar com você nessa tarde tão especial, hoje aqui no Almanac Católico, com certeza você está crescendo na fé junto com a gente, não está? Seja bem-vindo, você que agora começou a acompanhar o Almanac, chegou na hora certa, no momento da nossa catequese, onde a gente vai sim conhecer um pouco mais de Santa Gema Galgani, que viveu heroicamente no mundo a espiritualidade passionista, se distinguiu pela sua singular devoção à Eucaristia e a Jesus Crucificado. E agora nós vamos aprofundar na história de Santa Gema com o religioso passionista, o Padre Giovanni Cipriani. Padre Giovanni, sua bênção, seja bem-vindo! Muito obrigado, Deus abençoe você e toda a família da TV Pai Eterno. Amém, Padre! E para começar a nossa conversa, Padre, só para o pessoal que está em casa acompanhando o programa conhecer melhor o senhor, o senhor fala com a gente de onde? Eu estou hoje na cidade de Três Pontas, no sul de Minas Gerais, dando um curso de formação às monjas carmelidas. Que bênção! No mosteiro de São José. Muito bom! E, Padre, agora falando da Santa Gema Galgani, conta para a gente detalhes da história de Santa Gema. A vida da história de Santa Gema é uma história maravilhosa. Santa Gema é uma jovem que faleceu aos 25 anos no início do século passado. E, desde criança, ela se apaixonou por Jesus. A mãe apresentava ela crucificado e ela perguntava quem é que está na cruz. E a mãe falava, esse é Jesus, que morreu por nós. Então, ela cresceu nessa devoção, até chegar a dizer, esse é o homem que eu quero amar, porque ele morreu na cruz por mim. E, quando alguém queria, assim, propor a ela um casamento, um namoro, ela falava, eu já escolhi o meu namorado, porque é Jesus. Porque ele morreu na cruz por mim. Você não morreu na cruz por mim, não? Então, eu vou escolher aquele ser que me ama e que nunca vai me trair. Olha, que bênção! Muito bom! Então, a gente pode dizer, Padre Giovanni, que Jesus foi o centro da espiritualidade de Santa Gema? Isso! Santa Gema se identificou tanto com Jesus, assim como uma mãe que se identifica com o sofrimento do filho e queria sofrer no lugar do filho. Assim, Santa Gema se identificou tanto com Jesus, se apaixonou tanto, que ela queria tirar Jesus do sofrimento. E, por isso, ela pedia a Jesus crucificado para ela sofrer no lugar dele. Ela pedia o sofrimento a Jesus, para aliviar o sofrimento de Jesus. Então, às vezes, quando as pessoas falam que Santa Gema amava sofrer, isso é totalmente errado. Santa Gema não é uma maçuguista, não era uma maçuguista. Santa Gema era totalmente apaixonada pelo crucificado, que pedia a Jesus para ela sofrer no lugar dele, na cruz. Então, podemos dizer assim, é o topo do amor. Uma pessoa que quer sofrer no lugar da pessoa que ama. Isso aqui significa mesmo ser heróico no amor. Sim, sim, uma espiritualidade profunda, com certeza, que a levava a ter essa atitude, não é, Padre Giovanni? E qual que é a relação da história de Santa Gema com os passionistas? Santa Gema conheceu os passionistas em 1899, porque os passionistas foram celebrar, pregar a missão popular em preparação ao jubileu do ano 1900. Então, ela lá conheceu os passionistas, participou de algumas pregações dos passionistas e se apaixonou ainda mais pela espiritualidade passionista, que é pregar Jesus crucificado, pregar o amor de Deus no Cristo crucificado. Ele escolheu depois o seu diretor espiritual, um passionista, que ele conheceu lá na missão, o Padre Germano, que acompanhou ele na vida espiritual até a morte. E o Padre Germano, ele era uma pessoa muito inteligente, até que ele é venerável hoje. É uma pessoa inteligente, uma pessoa que tinha conhecimento também dos fenômenos místicos. Enquanto os outros padres não acreditavam nesses fenômenos místicos, e achavam que ela fosse uma psicopata, ele agreditou e acompanhou Santa Gema até a morte. E tem aquele fenômeno que para nós parece estranho, não? Mas porém, são confirmados pela data das cartas. O Padre Germano, ele ficava em Roma, na nossa casa, no convento lá de Roma. e a Gema estava em Luca. Então eles comunicavam pela correspondência, pelas cartas. Santa Gema escrevia uma carta, deixava lá na mesinha, entregava o seu anjo da quarta. Depois de uma hora, duas horas, essa carta estava na mesa do Padre Germano. Meu Deus! A irmã respondia, deixava essa carta na mesa, e depois de um tempinho, essa carta estava na mesa de Gema. Para o Padre Germano, essa é fantasia. Não pode ser fantasia, porque a data das cartas confirma tudo isso. Mas a grandeza do Padre Germano não está atando nesses fenômenos, vamos dizer assim, místicos. Está na sua vida mística, na vida que ela viveu. Um amor apaixonado, incondicionado pelo crucificado. Muito interessante. Experiência mística muito profunda. E o pessoal conhece também Santa Gema como intercessora dos farmacêuticos? Por quê, hein, Padre? Santa Gema, ela foi também uma menina que sofreu bastante. O pai era farmacêutico. Então, ela, podemos dizer assim, tinha uma vida social. Hoje, podemos dizer assim, da classe média. A mãe faleceu quando ela tinha oito anos, mais ou menos. Então, ela já sofreu essa, vamos dizer assim, a falta da mãe, a presença da mãe. Ela cresceu no pai, com os irmãos e irmãs. O padre, porém, o pai faleceu quando ela tinha mais ou menos 19 anos. Os credidores pegaram tudo o que ela tinha. Até ela fala que até aquele dinheirinho que eu tinha no bolso, que tiraram de mim. Então, ficou numa pobreza extrema. E quem adotou ela foi uma outra pessoa que era farmacêutica. É por isso que ela é considerada hoje a protetora dos farmacêuticos. Porque tinha o pai que era farmacêutico e depois foi adotada para uma família farmacêutica também. Ótimo. Ô, padre Giovanni, nós estávamos falando, né, do amor de Santa Gema por Jesus. Então, a paixão de Cristo na vida de Santa Gema teve um significado muito grande, não foi? É, muito grande porque quem plasmou Santa Gema foi mesmo Jesus crucificado. Então, ela quis se identificar com o crucificado. Até aparecer aqueles fenômenos que nós chamamos de estigmas. Mas, vamos dizer, a santidade dela, porém, não está nesses fenômenos. A santidade dela está na vida que ela viveu, que é uma vida de total amor, entrega à vontade de Deus, no amor do crucificado. Ótimo. E como que nós, a exemplo de Santa Gema hoje, padre Giovanni, podemos aí nos converter, vamos dizer assim, converter os nossos caminhos e fazer essa trajetória de santidade? Olha, Santa Gema se apaixonou pelo crucificado. Ela viveu uma vida, podemos dizer assim, de serenidade e de alegria. A pergunta que nós podemos fazer é, será que o amor incondicionado pelo Cristo crucificado nos realiza, nos torna pessoas serenas, alegres ou felizes? Santa Gema fala e dá uma resposta positiva. Até o Papa, o Papa São João Paulo II, no início do milênio, ele falou que nós precisamos olhar pelo crucificado. No fundo, quem nos dá salvação, quem nos dá alegria, é esse amor de Deus que nós vemos no Cristo crucificado. O nosso fundador, São Paulo da Cruz, dizia que nós somos como crianças no colo de Deus. Eu vejo uma criança quando está no colo da mãe, ela fica tranquila, não se preocupe de que possa acontecer ao redor dela, porque ela sabe que está no colo da mãe. Assim fala São Paulo da Cruz, a nossa serenidade está em Deus, porque Deus é nosso Pai. E ele manifesta esse amor no Cristo crucificado. É por isso que quando nós olhamos para o Cristo crucificado, é isso que nos ensina Santa Gema, nós não podemos apenas ver a dor, o sofrimento. Nós temos que ver atrás daquela dor, o sofrimento, nós temos que ver o amor. Porque São Paulo da Cruz dizia, e Santa Gema aprendeu muito bem isso, que a paixão de Jesus é um mar de amor ou um mar de dor. A dor é sempre a consequência do amor. Quem ama, vai chegar o momento que tem saber aceitar a renúncia, o sacrifício, assim como fez Santa Gema. Ótimo, ótima resposta, que nós façamos essa experiência e com certeza sigamos o exemplo de Santa Gema Galgani, com todo o seu amor a Jesus, que viveu uma vida, como disse o Padre Giovanni, de alegria, de serenidade, porque sabia que o amor de Jesus é que dava aquela realização que ela tanto precisava. O Padre, sim, pode falar. Você falou no início, no dia 11 de abril, que é a festa de Santa Gema. Isso mesmo. Na realidade, a festa de Santa Gema era 11 de abril antes do concílio, porque Santa Gema morreu no dia 11 de abril de 2003, na Sexta-feira Santa. Eu não podia ser diferentemente. Ela, uma mística da paixão que faleceu no dia mesmo que nós celebramos a morte de Jesus, Sexta-feira Santa. Sim. Mas depois do concílio, a festa foi transferida para o dia 16 de maio. Ah, 16 de maio, depois do concílio. A festa litúrgica é o dia 16 de maio. Ah, ótimo. Obrigada pela informação, viu, Padre Giovanni? Ó, Padre, para terminar o nosso momento de conversa, eu gostaria que o Senhor nos desse a bênção. É, vou dar a bênção e depois vou resumir com uma música que vocês conhecem muito bem, a espiritualidade de Santa Gema. Tá bom, combinado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Que Deus, o nosso Pai, pela intercessão de Santa Gema, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E qual que é a música, Padre? Essa música que resume muito bem a espiritualidade de Santa Gema, porque ela dizia, A minha alegria, só a chagas de Jesus. É, mas não no sentido de dor, no sentido de amor. De amor. E essa música que todo mundo conhece é... Meu coração não é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. O meu coração não é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Lindo, que Santa Gema Galgani interceda por todos nós, Padre. Amém. Amém. Até a próxima e obrigada mais uma vez pela disposição de falar com a gente. Deus abençoe. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço para as irmãs que o Senhor está aí dando formação, viu? Vou falar, Gorilas. Agora daqui a cinco minutos eu tenho um encontro com Gorilas e vou falar. Ótimo. Até a próxima. Tchau.